Seja muito bem-vindo aqui a mais um Vídeo Dicas do CPA Agora e hoje nós vamos falar sobre debêntures. Vamos lá? E agora eu vou simplificar esse assunto pra você e ele não será mais um mistério, pelo contrário, você vai dominar o que é uma debênture. E mais, por que ela surgiu? Vamos imaginar aqui que você é torcedor da Chapecoense. E a Chapecoense, a diretoria, decidiu que vai construir um estádio novo pra Chapecoense. E quando eles tomam essa decisão, eles começam a fazer os cálculos e levantam os valores pra construção desse imóvel, desse estádio, né? E descobrem que eles vão gastar mais de um bi pra levantar as paredes, arquibancada, colocar o gramado, trave, enfim, tudo. Toda a infraestrutura pra entregar a obra finalizada. E ele tem algumas opções pra captar esse recurso. Eles podem ir num banco, por exemplo, ir lá pedir dinheiro emprestado, pegar linha do governo, enfim, e construir esse estádio. Só que isso poderia custar muito caro. Ou então ela poderia pensar em usar recursos próprios, mas muito provavelmente o clube não tem o dinheiro em caixa pra essa finalidade. Ele precisa construir estádio pra aí depois começar a ter receita desse estádio, ter o retorno financeiro que esse estádio vai trazer pro clube. E aí começaram a entender um pouco melhor como que eles poderiam captar recursos de uma forma mais barata, como poderia custar menos pro clube captar, pegar esse dinheiro no mercado. Desse modelo de necessidade de captação por parte das empresas pra investimentos de médio e longo prazo, surgiu a tal da debênture. Então o que é a debênture? Essa empresa, ela lança as debêntures no mercado e busca investidores que tem interesse de colocar o dinheiro deles nessa empresa, nesse projeto, e a troco desse dinheiro eles vão pagar uns juros. Lembra que a gente já estudou em CDB, a gente já falou sobre uma série de investimentos que... Por que que o investidor coloca o dinheiro dele num banco, por exemplo? Ele quer os juros, ele quer um retorno financeiro disso. E o clube, no caso aqui do exemplo da Chapecoense, ele oferece um juros de retorno pro investidor. Então o que que o investidor ganha? Os juros da aplicação. E o que que o clube ganha em captar, em lançar debêntures no mercado pra construir esse estádio novo? Ela tem a possibilidade de angariar os recursos necessários pra construção desse estádio de uma forma mais barata. Custa bem menos pro clube lançando as debêntures do que ir lá num banco pedir dinheiro emprestado, uma linha de crédito do governo, enfim. Legal? Então, a partir de agora, não é mais segredo pra você o que que é debêntures. É lógico que tem uma série de regras, tem uma série de fatores, enfim, que você precisa conhecer. Mas o porquê, né, ela existe e você agora já domina. Show? Se aprofunda esse tema, cai bastante na sua certificação Ambima e vale a pena o estudo. Até o próximo vídeo dicas do CPA agora e eu te espero lá.